O que eu falo em cima do lugar Você já me ajudou O círculo é minha estrada A minha dor é minha casa Eu sou o meu alba e vestida O meu alba e vestida Se você não consegue saber Eu vou lá Onde sou minha, você tá aqui O meu ser E o calor que é assim O bom ser que eu não seria Ah, 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 ah Porque a boca me merece O bom ser que eu não seria Ah, ah, ah Vim, 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 vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim Vim, vim, vim Vim, 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 vim Vim, vim, vim Só o vim Vejo a bênção do duro Escuta o meu alba Vai, 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 vai Vai, 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 vai